Oi galerinha do nono, tudo jóia? Vamos lá. O que eu quero falar para vocês aqui nessa videoaula é o seguinte, eu vou pegar um assunto que nós já falamos sobre ele, mas eu sinto que tem algumas pessoas com dificuldade e eu tive perguntas sobre isso no privado, então eu acho melhor aqui a gente falar para todo mundo. Bom, estou pegando o livro de vocês na página 68, esse assunto aqui está tratando das orações subordinadas, e no caso aqui o assunto aqui em questão é a oração subordinada substantiva completiva nominal, independente aqui das orações subordinadas. O ponto que eu quero pegar com vocês aqui é a diferença, né, são semelhanças e diferenças, mas pegar principalmente na diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Então vamos lá, sobre objeto indireto, isso vocês já estudaram comigo inclusive no ano passado, então vamos lembrar aqui da transitividade verbal. Quando a gente fala em transitividade verbal, significa que o verbo está em trânsito, ou seja, ele está acontecendo, ele não está acabado naquela informação. Eu preciso de um complemento, mas notem, o complemento de um verbo não tem nada a ver com complemento nominal, tá? Esse complemento do verbo, ele é um objeto direto ou um objeto indireto, por isso talvez a confusão, tá? Esse complemento é no sentido de ele completar o sentido daquele verbo, ele vai completar a pergunta que aquele verbo acaba fazendo aqui, ali naquele contexto, tá? Então o verbo transitivo direto, ele tem o transitivo direto, que vai me trazer o objeto direto, e o transitivo indireto, que vai apresentar pra gente o objeto indireto. Vamos pegar só nesses dois pontos. E desses dois, o que eu quero ressaltar aqui? Objeto indireto, que é sobre ele, que nós vamos usar aqui o paralelo, a comparação entre ele e o complemento nominal. O objeto indireto, ele é uma resposta à pergunta daquele verbo, mas ela vem de uma maneira preposicionada. Então vamos aqui, alguns exemplos aqui de uns verbos. Tem até uma oração aqui, ó. A atriz reclamava de que sua personagem ia morrer. Vamos localizar aqui o verbo. Quem é o verbo? O verbo reclamar. Quem reclama, reclama de alguma coisa. De alguém ou de alguma coisa. Olha a preposição aí. Então se eu apresento a preposição, se eu pergunto com uma preposição, a resposta vem preposicionada. Quem reclama, reclama de alguma coisa, tá? Então o de que sua personagem ia morrer, aqui a gente está se referindo a objeto indireto, certo? Objeto indireto, completando o sentido de um verbo transitivo indireto. Tem um outro exemplo aqui. Julieta nunca duvidou de que Romeu era apaixonado por ela. Qual é o verbo, gente? O verbo duvidar. Quem duvida, duvida de alguém ou de alguma coisa. Olha novamente a presença da preposição aí, né, atrelada ao verbo. Então, de novo, é um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, ele se liga ao seu objeto indireto através de uma preposição. Beleza? Enquanto que o complemento nominal vai ser exatamente a mesma coisa. A mesma forma de pergunta, a mesma forma de resposta, também preposição. Só que ao invés de ele estar completando um verbo, ele vai completar um nome. Que nome seria esse? Um substantivo, um adjetivo, né? Na grande maioria das vezes, um substantivo. Então, notem aqui exemplo agora. Sentimos orgulho de que você tenha participado do debate. Sentimos orgulho. Quem sente orgulho? Sente orgulho de alguém, né? Sente orgulho de você. Orgulho, o orgulho, é verbo? Não. Orgulho aqui no caso é um substantivo. Então, eu sinto orgulho. Orgulho de quem? Orgulho de que? De que você tenha participado. Então, aqui, de que você tenha participado do debate, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque ela está completando o sentido do substantivo orgulho, ok? Então, notem as diferenças. Tanto quando for a palavra isolada, ou dentro de um contexto aqui de uma oração subordinada, que, complemento nominal, eu vou ter preposição. Sim, exatamente quando é com objeto indireto. Só que eu vou completar um nome, um substantivo, e não um verbo. Quando completo um verbo, aí no caso é objeto indireto, beleza? Então, prestem atenção nisso, tá bom? Maiores dúvidas, leiam aqui a página 68 e prestem atenção nesse quadro explicativo aqui. Tá bom? Beijo.